Você já percebeu que na maioria das vezes você perde um tempão escolhendo métodos de estudos e na maioria das vezes você não assimila nem a metade? Calma! Eu tenho a solução! A minha turma é extensivo Enem e Medicina. Galera, a gente sabe que em ano de vestibular a gente não pode brincar. É por isso que eu vou deixar um link aqui embaixo pra você baixar um plano de estudos pra saber tudo o que vai rolar no curso. Não esquece também que você pode entrar no site e se cadastrar gratuitamente pra baixar alguns materiais gratuitos. Galera, vem estudar comigo, deixa que o tio KK te explica.